Hoje eu vou mostrar pra você como fazer esse lindo top de crochê com esse bojo invertido que veste super bem, é super diferente e fica super lindo. Esse daqui é tamanho P, o vídeo eu deixo aqui na tela a contagem de pontos e carreiras pra que você possa fazer do tamanho P ao tamanho GG. Pra fazer essa peça eu utilizei um novelo de linha Charme e sobrou esse tanto aqui. Eu espero muito que seja útil pra você e vamos à aula! E pra fazer essa peça eu vou utilizar a agulha para crochê número 3 e esse novelo de linha Charme aqui, tô deixando a cor aqui na tela pra vocês. E pra iniciar eu faço essa laçada aqui na agulha, prendendo o fio assim, e sigo fazendo correntinhas até que eu fique com um total de 20 correntinhas. Feito aqui as 20 correntinhas, eu vou laçar o fio na agulha, vou pular aqui essa primeira correntinha e aqui nessa segunda correntinha eu vou inserir a minha agulha e vou fazer aqui um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, aqui na próxima correntinha eu insiro a agulha e faço mais um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, mais um ponto meio alto aqui na próxima correntinha... E eu sigo fazendo aqui um ponto meio alto pra cada correntinha. Sigo descendo os pontos desse jeito... Até chegar aqui no final. Chegando aqui na última correntinha, eu laço o fio na agulha, insiro a minha agulha aqui, nessa última correntinha faço um ponto meio alto, dois pontos meio alto. Faço uma correntinha, laço o fio na agulha, põe essa ponta aqui pra ela aí sendo arrematada e aqui na mesma correntinha eu insiro a minha agulha e faço aqui dois pontos meio altos. Fiquei com um leque aqui na ponta com dois pontos meio altos, uma correntinha e dois pontos meio altos. Laço o fio na agulha, observa que eu tenho uma laçadinha aqui, olha, correspondente a esse ponto, eu vou inserir a minha agulha aqui nessa laçadinha e faço aqui um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, aqui na próxima laçadinha eu insiro a minha agulha e faço mais um ponto meio alto. E eu vou seguir fazendo um ponto meio alto em cada uma dessas correntinhas que aparecem aqui desse lado. Vai ficando desse jeito e eu sigo fazendo os pontos exatamente assim até chegar aqui no último ponto. Chegando aqui no último ponto, eu laço o fio na agulha, insiro a minha agulha nessa laçadinha aqui e faço aqui o meu último ponto meio alto. Fica desse jeito aqui essa primeira carreira. Viro o trabalho, agora eu vou fazer aqui uma correntinha, laço o fio na agulha, insiro a minha agulha aqui nesse primeiro pontinho e faço aqui um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, laço o fio na agulha, aqui nesse próximo ponto eu insiro a minha agulha e faço um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, aqui nesse próximo ponto, insiro a minha agulha aqui e faço um ponto meio alto. E eu vou seguir fazendo assim até chegar aqui. Chegando aqui nesse último ponto, eu vou tecer ele aqui fazendo um ponto meio alto, laço o fio na agulha, venho direto aqui dentro dessa correntinha e faço mais um leque. Laço o fio na agulha, observa aqui esse primeiro ponto e faço aqui um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, um ponto meio alto aqui nesse próximo ponto, mais um ponto meio alto aqui nesse ponto seguinte e eu sigo fazendo um ponto meio alto pra cada um dos pontos da carreira de base aqui. E vai ficando desse jeito aqui. Chegando aqui no finalzinho, eu tenho esses dois últimos pontos aqui e o topo desse ponto aqui é bem evidente porque tem esse buraquinho aqui, eu vou fazer aqui o meu penúltimo ponto alto. O meu penúltimo ponto meio alto. Laço o fio na agulha, agora esse último ponto aqui, ele tem essa laçadinha aqui na frente. Eu vou inserir a minha agulha aqui no topo dessa laçadinha. E faço aqui o meu último ponto meio alto. É muito importante tecer esse último ponto aqui pra que essa base siga toda retinha. Agora, eu vou virar o meu trabalho, faço uma correntinha, laço o fio na agulha, insiro a minha agulha aqui nesse primeiro ponto e faço aqui um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, faço um ponto meio alto aqui no próximo ponto. Eu vou seguir fazendo um ponto meio alto pra cada um dos pontos de base. Chegando aqui no finalzinho, laço o fio na agulha, insiro a minha agulha aqui nesse último ponto desse lado, faço um ponto meio alto aqui, laço o fio na agulha. E aqui no topo eu vou fazer dois pontos meio altos, uma correntinha e dois pontos meio altos, todos aqui dentro do mesmo espaço. Agora, eu laço o fio na agulha, faço um ponto nesse próximo ponto aqui e sigo fazendo um ponto meio alto pra cada um dos pontos desse lado aqui. Chegando aqui no finalzinho novamente, observa que eu tenho esses dois últimos pontos aqui, laço o fio na agulha, faço meu penúltimo ponto nesse penúltimo ponto aqui, laço o fio na agulha. Esse último ponto, ele tem essa laçadinha aqui, eu vou inserir a minha agulha aqui, não posso me esquecer de tecer esse ponto aqui. Faço meu último ponto meio alto. Agora, eu viro o trabalho, faço uma correntinha, laço o fio na agulha, insiro a minha agulha aqui nesse primeiro ponto e faço um ponto meio alto, laço o fio na agulha, faço um ponto meio alto aqui no próximo ponto. E eu sigo fazendo um ponto meio alto pra cada um dos pontos meio altos de base aqui. Chegando aqui no topo, eu faço um ponto meio alto nesse ponto aqui e aqui dentro desse espaço no topo do leque, eu faço um leque. Laço o fio na agulha, aqui nesse primeiro ponto, eu faço um ponto meio alto, um ponto meio alto aqui no próximo ponto e sigo fazendo um ponto meio alto pra cada um dos pontos meio altos de base aqui. Chegando aqui no finalzinho, tenho novamente dois últimos pontos aqui, vou fazer o meu penúltimo ponto meio alto aqui e não posso me esquecer de tecer esse último ponto meio alto aqui. Não posso me esquecer de tecer esse ponto pra que essa base siga bem reta. Viro o trabalho, faço uma correntinha, laço o fio na agulha, insiro a minha agulha aqui nesse primeiro ponto e faço um ponto meio alto e sigo fazendo um ponto meio alto pra cada um dos pontos meio altos de base desse lado aqui até chegar aqui. Chegando aqui no topo, eu vou fazer um ponto meio alto aqui nesse último ponto desse lado, laço o fio na agulha e aqui dentro do leque eu vou fazer um leque com dois pontos meio altos, uma correntinha e dois pontos meio altos aqui dentro. Agora, sigo fazendo um ponto meio alto pra cada um dos pontos meio altos desse lado aqui. Chegando aqui no finalzinho novamente, eu vou tecer esse penúltimo ponto aqui e não posso me esquecer de tecer esse último ponto pra que essa base fique reta. Viro o trabalho, faço uma correntinha, laço o fio na agulha, insiro a agulha aqui nesse primeiro ponto e faço um ponto meio alto, um ponto meio alto aqui no ponto seguinte e sigo fazendo um ponto meio alto pra cada ponto meio alto de base. Chegando aqui no topo, eu faço esse ponto meio alto aqui, faço um leque aqui no topo desse leque e sigo fazendo um ponto meio alto pra cada ponto meio alto nessa lateral aqui. Chegando aqui no final, eu faço um ponto meio alto aqui nesse penúltimo ponto e um ponto meio alto aqui nesse último ponto. Viro o trabalho, faço uma correntinha, laço o fio na agulha, insiro a minha agulha aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto meio alto e eu vou seguir fazendo um ponto meio alto pra cada ponto meio alto aqui de base. Eu dei início aqui a sétima carreira e pra você contar, você conta por essas aberturas aqui, então eu tenho aqui a primeira carreira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e dei início a sétima. Eu vou seguir fazendo as carreiras de vai e vem exatamente dessa forma, fazendo sempre os leques aqui na ponta, até que eu fique com um total de dez carreiras pra esse tamanho aqui. Finalizei aqui, finalizei aqui essa primeira parte com as dez carreiras e eu vou precisar de duas partes iguais a essa daqui, eu tenho essa daqui pronta e vou fazer mais uma. Finalizei aqui essa outra parte do bojo, fiquei com duas partes iguais, as duas partes tem dez carreiras cada uma, agora eu vou dar sequência aqui. Eu vou fazer aqui uma correntinha, insiro a minha agulha aqui nesse primeiro ponto, sem fazer a laçadinha e faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo aqui no próximo ponto e eu vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada um dos pontos baixos de base. Eu segui fazendo os pontos baixos aqui, chegando aqui, faltando três pontos pra chegar aqui no topo do leque, observa que eu tenho um, dois, três pontos aqui e o leque. Eu não vou descer esses três pontos, vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas desse jeito aqui. Agora, eu pego aqui a outra parte, esse daqui é o direito da peça e esse é o aviso. Eu vou contar aqui o primeiro, o segundo, o terceiro ponto depois do leque e aqui no quarto ponto eu vou inserir a minha agulha e faço aqui um ponto baixo. Fica desse jeito aqui. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada um dos pontos de base aqui. Já percorri toda essa parte aqui, chegando aqui no finalzinho, faço aqui o meu último ponto baixo, corto o fio. Essa daqui é a parte do decote, fica desse jeito aqui. Observa que eu deixei de tecer três pontos desse lado antes do leque e três pontos desse lado antes do leque. Agora, eu vou virar assim, agora eu vou prender o fio aqui na agulha e eu vou fazer aqui um total de vinte e uma correntinhas. Feito aqui as vinte e uma correntinhas, eu vou pegar essa ponta aqui, insiro a minha agulha aqui nesse primeiro ponto e faço aqui um ponto baixo. Fica desse jeito aqui. Agora, eu sigo fazendo um ponto baixo pra cada um dos pontos baixos de base. Quando eu dei toda essa parte aqui com os pontos baixos, esse lado ficou desse jeito aqui. Chegando aqui, eu vou fazer um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui no topo desse leque. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas, insiro a minha agulha no topo desse leque aqui do outro lado e faço um ponto baixo. Fica desse jeito aqui. Agora, eu sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. Chegando aqui no final, faço aqui o meu último ponto, último ponto baixo aqui. Agora, eu vou fazer vinte e duas correntinhas desse lado. Finalizei aqui as vinte e duas correntinhas. Até agora, a nossa peça tá desse jeito aqui. Agora, eu vou virar o trabalho. Insiro a minha agulha aqui na correntinha seguinte e faço um ponto baixo. Aqui na correntinha seguinte, eu faço mais um ponto baixo. E eu vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada correntinha aqui desse lado. Eu fiz um ponto baixo pra cada correntinha desse lado. Chegando aqui, eu vou fazer um ponto baixo aqui nesse ponto. E sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto baixo aqui desse lado. Sigo assim até chegar aqui. Contornei toda essa parte com os pontos baixos. Chegando aqui, eu faço um ponto baixo aqui nesse último ponto baixo. E lembra que aqui eu tenho três correntinhas? Eu vou fazer um ponto baixo pra cada uma das três correntinhas. Agora, eu faço um ponto baixo aqui nesse ponto. E sigo fazendo aqui um ponto baixo pra cada ponto de base desse lado aqui até chegar aqui. Chegando aqui, eu vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada correntinha até chegar aqui no último ponto. Finalizei aqui essa parte com os pontos baixos. Agora, eu vou virar o trabalho. Faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma correntinha de separação. Laço o fio na agulha, pulo um ponto baixo e no ponto seguinte eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, laço o fio na agulha, pulo um ponto de base e no ponto seguinte eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e no ponto seguinte eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e no ponto seguinte eu faço um ponto alto. Vou seguir fazendo desse jeito até chegar aqui. Chegando aqui no meio, fiz aqui um ponto alto, uma correntinha, pulo esse ponto, nesse ponto aqui eu faço um ponto alto, uma correntinha. Aqui eu pulo um ponto, faço um ponto aqui, fiz aqui um ponto alto, uma correntinha, laço o fio, pulo esse ponto e aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto. Vai ficando desse jeito aqui e eu sigo fazendo os pontos exatamente desse jeito até contornar toda essa parte, contornar essa parte aqui e chegar aqui nesse último ponto baixo. Agora eu vou virar o trabalho. Faço uma correntinha, insiro a minha agulha aqui nesse primeiro ponto e faço um ponto baixo. Agora eu insiro a agulha aqui dentro desse espaço e faço um ponto baixo. Insiro a agulha aqui no topo desse ponto alto e faço um ponto baixo, insiro a agulha aqui dentro desse espaço e faço um ponto baixo. Um ponto baixo no topo desse ponto alto, um ponto baixo aqui dentro desse espaço. E eu vou seguir fazendo assim. Um ponto baixo dentro desse espaço, um ponto baixo no topo de cada ponto alto. E vai ficando desse jeito aqui, eu sigo fazendo desse jeito até eu contornar toda essa carreira, passando por aqui e chegar aqui. Já contornei essa parte toda com os pontos baixos, chegando aqui no finalzinho eu faço um ponto baixo aqui dentro desse espaço, conto a primeira e a segunda, e aqui nessa terceira correntinha eu faço um ponto baixo. Fica desse jeito aqui. Agora, observa aqui esse meio, a partir desse meio aqui eu vou contar um, dois, três quadradinhos, e aqui eu vou pôr uma marcação. Aqui desse outro lado eu também vou contar um, dois, três quadradinhos e pôr uma marcação nesse ponto aqui. Fica desse jeito. Agora, eu faço uma correntinha, insiro a minha agulha no primeiro ponto e faço um ponto baixo, aqui no próximo ponto eu faço um ponto baixo, e eu vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto baixo de base até chegar aqui nessa primeira marcação. Chegando aqui nessa primeira marcação, eu vou tirar a marcação, faço um ponto baixo aqui no ponto que tava a marcação, agora eu vou fazer oito correntinhas. Venho direto aqui nesse ponto onde tem a outra marcação, tiro a marcação e faço um ponto exatamente no ponto em que tava a marcação, faço um ponto baixo. Observa que já forma esse detalhe aqui. Agora, eu sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto baixo de base, contorno essa parte toda até chegar aqui. Finalizei aqui nessa carreira, ficou desse jeito aqui. Agora, eu vou virar o trabalho, faço uma correntinha, insiro a minha agulha aqui no primeiro ponto e faço um ponto baixo, e eu vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto baixo de base, contorno toda essa parte até chegar aqui no meio. Enquanto nessa parte toda aqui com os pontos baixos, chegando aqui onde eu fiz essas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo aqui, e aqui onde tem oito correntinhas, eu vou fazer oito pontos baixos. Agora, sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto baixo de base desse lado aqui. Finalizei essa carreira aqui, agora eu viro o trabalho. Faço uma, duas, três correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Agora, aqui no ponto seguinte eu faço um ponto alto, um ponto alto aqui no ponto seguinte, e mais um ponto alto aqui no próximo ponto. Agora, eu faço uma, duas correntinhas, laço o fio na agulha, pulo dois pontos de base, e no próximo ponto eu faço um ponto alto. Faço mais um ponto alto no ponto seguinte, mais um ponto alto aqui, e mais um ponto alto nesse ponto aqui. Agora, eu faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base, e aqui no próximo ponto, eu faço mais uma sequência de quatro pontos altos. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base, e faço mais uma sequência de quatro pontos altos. Vai ficando desse jeito aqui, e eu sigo fazendo os pontos exatamente assim. Contorno essa parte até chegar aqui. Chegando aqui, pulo aqui dois pontos de base, faço um, dois, três, quatro pontos altos, duas correntinhas, pulo dois pontos, e faço um, dois, três, quatro pontos altos. Esse meio fica desse jeito aqui. Agora, faço duas correntinhas, pulo dois pontos de base, e eu sigo fazendo essa sequência desse lado aqui. Intercalando quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos. Já tô chegando aqui no finalzinho dessa carreira, fazendo aqui a minha última sequência de quatro pontos altos. Eu finalizo aqui da mesma forma que eu inicio aqui. Agora, eu vou virar o trabalho, faço três correntinhas, que equivalem a um ponto alto, aqui no próximo ponto eu faço um ponto alto, um ponto alto aqui no ponto seguinte, e mais um ponto alto aqui no próximo ponto. Agora, aqui dentro desse espaço, onde eu tenho duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. Faço uma sequência aqui de quatro pontos altos, fazendo um ponto alto pra cada ponto alto. E dentro desse espaço, eu faço dois pontos altos. Vai ficando desse jeito, e eu vou fazer essa carreira toda assim, contorno toda essa parte, até chegar aqui no finalzinho dela. Finalizei aqui mais essa carreira, ficou desse jeito. Agora, eu vou virar o trabalho. Faço uma, duas, três correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Agora, faço uma, duas, três correntinhas de separação, laço o fio, pulo um, dois, três pontos altos, e no quarto eu faço um ponto alto. Faço novamente uma, duas, três correntinhas de separação, pulo três pontos altos, e no quarto eu faço um ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas de separação, laço o fio na agulha, pulo um, dois, três pontos altos, e no quarto eu faço um ponto alto. Três correntinhas, pulo três pontos altos, e faço um ponto alto no quarto ponto. Vai ficando desse jeito, e eu vou seguir fazendo essa carreira toda exatamente assim, até chegar aqui no final. Eu já contornei aqui toda essa parte, chegando aqui eu fiz um ponto alto, três correntinhas, pulo aqui um, dois, três pontos altos, e aqui no topo desse ponto alto eu insiro a minha agulha e faço aqui um ponto alto. Agora, eu viro o trabalho, faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui dentro e faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Faço uma correntinha, aqui dentro eu faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Uma correntinha, venho direto aqui pro próximo espaço, faço mais um bloco de três pontos altos. Uma correntinha, aqui dentro desse espaço eu faço mais um bloco de três pontos altos. Uma correntinha, um bloco de três pontos altos aqui. Vai ficando desse jeito aqui, e eu vou seguir fazendo exatamente desse jeito, até percorrer toda essa carreira e chegar aqui no finalzinho. Chegando aqui no finalzinho, eu fiz aqui uma correntinha, venho direto dentro desse espaço aqui e faço três pontos altos. Agora, pra finalizar, eu conto aqui a primeira, a segunda, e na terceira correntinha eu insiro a agulha e faço um ponto alto. Eu finalizo aqui da mesma forma que eu inicio aqui, eu iniciei aqui com quatro pontos altos e finalizei aqui com quatro pontos altos. Finalizei aqui toda essa parte, agora eu vou virar assim, eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo aqui, ficando com dois pontos baixos, agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Agora, eu faço um ponto baixo nesse ponto aqui, um ponto baixo aqui, faço novamente uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E aqui no topo desse ponto, eu faço um ponto baixo. Eu fiquei com essas três alcinhas aqui na lateral, agora eu vou puxar uma laçadinha, vou cortar o fio. Venho aqui do outro lado. Prendo, prendo o fio aqui na agulha, insiro a minha agulha aqui do outro lado e faço a mesma coisa, vou prender o fio aqui nesse primeiro ponto. Faço seis correntinhas, venho direto aqui e faço dois pontos baixos, um aqui e outro aqui. Seis correntinhas, dois pontos baixos, seis correntinhas e um ponto baixo aqui. Corto o fio. Então, eu fiquei com três alcinhas aqui desse lado pra poder passar a amarração nas costas e três alcinhas desse lado aqui. Agora, eu vou virar o trabalho assim, prendo o fio aqui na agulha, aqui desse lado eu vou inserir a minha agulha aqui nesse primeiro ponto alto. Prendo o fio aqui, agora eu faço uma correntinha, aqui no próximo ponto eu faço um ponto baixo, faço um ponto baixo aqui no ponto seguinte, mais um ponto baixo aqui, aqui dentro desse espaço eu faço um ponto baixo, faço um ponto baixo pra cada ponto alto aqui desse bloco. E um ponto baixo aqui dentro desse espaço. E eu vou seguir contornando toda essa barra, fazendo um ponto baixo pra cada ponto alto e um ponto baixo dentro de cada espaço desse aqui de uma correntinha. Vou seguir fazendo desse jeito até contornar toda essa parte e chegar aqui. Já contornei toda essa barra aqui com os pontos baixos, agora eu vou virar assim e agora eu vou contornar essas alcinhas aqui com pontos baixos. Aqui onde eu tenho seis correntinhas eu vou fazer sete pontos baixos. Agora, eu venho direto aqui na próxima alcinha e faço sete pontos baixos. Aqui na próxima alcinha eu insiro a agulha e faço também uma sequência de sete pontos baixos. Ficou desse jeito aqui, agora eu viro o trabalho, insiro a minha agulha nessa alcinha aqui, faço um ponto baixo. Já vou pondo essa ponta aqui pra lá e sendo arrematada. E eu vou seguir fazendo um ponto baixo em cada uma dessas laçadinhas aqui. Essa daqui é aquela lateral onde a gente fez correntinhas. Contornei essa lateral aqui com os pontos baixos, agora eu vou fazer pontos baixos nessa lateral aqui. E aqui onde eu tenho esse ponto deitado eu insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Aqui no encontro entre dois pontos eu faço um ponto baixo e onde eu tenho esse ponto deitado eu faço um ponto baixo. Vou sempre fazendo desse jeito. Um ponto baixo no encontro entre um ponto meio alto e outro e um ponto baixo aqui em cima do ponto meio alto deitado. Eu já contornei aqui toda essa lateral com os pontos baixos. Agora eu vou aproveitar e já vou fazer a minha primeira alça aqui. E pra fazer essa alça aqui eu vou seguir fazendo correntinhas até que eu fique com uma alça medindo aproximadamente 1,30m de comprimento. Finalizei aqui as correntinhas. Agora eu posiciono o trabalho assim, pulo aqui a primeira correntinha, insiro a minha agulha aqui na segunda correntinha e faço um ponto baixo. Volto aqui na correntinha seguinte e faço um ponto baixo. Um ponto baixo aqui na correntinha seguinte e eu vou contornar toda essa alça fazendo um ponto baixo pra cada correntinha. É só seguir fazendo desse jeito. Já contornei aqui toda essa alça, olha que linda que ela fica. Fica uma alça mais larguinha, fica super confortável, toda uniforme e fica muito bonita. Agora chegando aqui eu vou fazer meu último ponto aqui nessa última correntinha. Venho nesse ponto aqui, insiro a minha agulha e faço um ponto baixíssimo prendendo essa alça assim. Puxo assim pra que ela fique bem firme, agora eu corto o fio, puxo essa laçadinha assim. Viro aqui e já venho aqui no avesso, faço o arremate dessa ponta. Caminho com ela aqui entre alguns pontos. Essa alça aqui tá pronta. Agora pra fazer a alça aqui do outro lado, eu vou fazer a laçadinha aqui na agulha. Venho aqui desse lado, eu tenho aqui esse primeiro ponto, vou inserir a minha agulha aqui no segundo ponto. Prendo o fio aqui. Agora eu vou seguir fazendo correntinhas desse lado, até que eu fique com um cordão com o mesmo comprimento dessa alça aqui. Já fiz aqui a minha alça com o mesmo comprimento dessa alça aqui. Agora eu vou voltar fazendo pontos baixos da mesma forma que fiz na outra alça. Já contornei essa outra alça aqui com os pontos baixos, chegando aqui eu vou fazer o meu último ponto baixo aqui nessa última correntinha. Insiro a minha agulha aqui no topo desse primeiro ponto baixo aqui. Faço aqui um ponto baixo. Agora eu insiro a minha agulha aqui na lateral e faço um ponto baixo. E eu vou contornar essa lateral aqui com pontos baixos da mesma forma que eu contornei essa lateral aqui. Eu já contornei essa lateral aqui com os pontos baixos. Agora nessa lateral aqui eu vou seguir fazendo ponto baixo e eu faço os pontos baixos aqui nessa laçadinha em cima de cada ponto baixo. Contornei essa parte aqui com os pontos baixos e agora eu vou contornar essas três alças com os pontos baixos da mesma forma que eu contornei essas três alças aqui. Contornei essas três alças aqui com os pontos baixos, agora eu vou fazer o arremate desse fio, vou fazer um pontinho aqui, corto o fio, vou amarrar essa ponta do final junto com essa ponta do início do crochê aqui, faço um nó assim. Agora eu venho aqui no avesso e faço o arremate dessas duas pontas. Eu vou caminhar com elas entre alguns pontos aqui até que elas desapareçam totalmente. Finalizei aqui o arremate, essas duas laterais ficaram assim, são as partes das costas. Agora eu vou fazer junto com vocês aquela alcinha de amarração aqui do decote que dá um charme todo especial pra essa peça. Eu vou fazer a laçadinha assim na agulha, vou seguir fazendo correntinhas até que eu fique com uma alça medindo um metro e dez de comprimento. Fiz a minha alça medindo um metro e dez, agora eu vou voltar contornando essa alça com pontos baixos. Já contornei a outra alça aqui com os pontos baixos, vou puxar essa laçadinha aqui, vou cortar o fio. Agora eu vou fazer o arremate dessas duas pontas. Esse top com esse tamanho aqui ficou medindo... Sessenta e um centímetros assim... E sete centímetros aqui na altura. Agora eu vou trançar as duas alças aqui nas costas. E essa alça aqui a gente vai passar nessa abertura do decote. E é só amarrar essa alça aqui no pescoço, esse decote fica muito lindo. Me conta aqui nos comentários se você acha necessário pôr forro e bojo e se você quer aprender a pôr o forro e o bojo nessa peça. Se tiver muitos comentários eu trago a aula aqui pra vocês. Espero muito que tenham gostado e eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.